Crenqueiro, ó, ó quem encrenca, ó quem encrenca, ó pevão, 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 aí agora sim, agora sim, valeu Vizcaia, ó o tamanho do pevo, ó, tamanho do pevo no plug, bem bonitão aí, bora, ó, já foi que nem crenqueiro, só, nem crenqueiro, ó, se tanto pode trabalhar a birutinha na superfície, vou mostrar bem pertinho do barco aqui, ó, pra vocês entenderem, pode trabalhar ela tanto na superfície, ó, ela é floating, então ela boia, toquinho de ponta de vara e deixa voltar, ó, toquinho de ponta de vara e deixa voltar, ó, e faz uma espuminha, você pega ela na superfície, ó, mais uma vez, ó, então, deixa ela boiar, ela é floating, ela boia, floating quer dizer que ela é flutuante, faz uma espuminha e deixa ela voltar, ó, ou, você pode, por esse detalhe aqui, ó, por esse pezinho que ela tem aqui embaixo, ela, você faz ela, uma isca de toque, tweet bait, vocês não vão enxergar ela agora, ó, porque eu vou dar toques de ponta de vara e um recolhimento contínuo, ó, então, o que que tá acontecendo com esse meu trabalho aqui, ó, ela tá vindo com um nado errático, em subsuperfície, ela vem assim, ó, ela vem nadando, fazendo um Z, abaixo da superfície, e é assim que tá funcionando aqui, por quê? Porque tá ventando, tem um pouco de marola, não tô tendo como trabalhar na superfície, então eu tô trabalhando ela em meia água, em isca de toque, então vamos lá, vamos continuar que tá funcionando. Tchau, tchau. Eu recomendo que você tenha birutinha, pescaria de tucunaré, pescaria de robalo, faz diferença, tem que ter, tem que ter na sua caixa de pesca. Tchau, tchau.